Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force EXA e já dando de cara com um brucutu gigantesco e muita gente pra eu sair na porrada e matar todo mundo com um dano só Mas tudo bem que realmente cara o que eu fiquei de parada acumulada com a com a Serena quando eu botei pra ele ele já tava tipo muito forte já tava com poder bem na hora com equipamento bom mas porra depois do negócio depois de ter gastado ali um milhão e duzentos mifl porra o bagulho ficou doido de verdade ih caraca dá pra ver lá embaixo legal tá aqui ah entendi aqui é a saída pra um lado que não dá pra entrar antes então vamos começar a explorar aqui ah ah mas nem vale a pena quebrar a caixa direito porque porra os bichos dão dezoito mil aí a caixa dá três mil a e a e e a e a e e e o jogo acaba não compensando muita coisa não, rara vez vai aparecer equipamento bom ou item útil, quando aparece dinheiro a pontinha é muito menor do que os monstros estão te dando, Mifree então, eu acabo de falar que não compensa e fico quebrando caixa, tá. Ok, tudo certo, domino, não dá pra quebrar isso aqui, será que eu tenho que quebrar isso aqui? Ah, não sei, os próximos quebrarei com certeza, que eu adoro cenário destrutível, principalmente quando é coisa que não é caixa, barril, etc. Só gosto de quebrar barril no dobro. É, eu tô a dos anéis mais fortes que ele, nossa senhora. Porra, morre logo! Porra, morre logo! Mais uma caixinha aqui, usar a chave e depois tem que voltar na cidade pra pegar, tá, você falando que é perigoso lá fora, eu vou acelerar tudo isso aqui. Não é muita coisa, né, mas... tudo bem. Eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo aqui, tipo, que é tanta gente que tá por aqui, que tá me atacando, tipo, eu achei que eu era convidado. Eu não sei se isso aqui é do exército de outra pessoa que tá por aqui... Pô, esses bichos antigamente me arregaçavam. Hoje em dia, vem quicando que eu faço embaixadinha. Tem que comprar esses canhões logo que... Pô, chato pra caramba! Pô, chato pra caramba! Não, 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 não. E, às vezes saiu do especial assim, tipo, muito não planejado. Ficou até confuso. E, ah, ah, maluco... jogou longe e tirou quase nada do meu HP ao mesmo tempo. Que incrível Ué Ah tá, tem esse emo Que ficou aqui no canto Aí, liberou o portãozinho Deve ter uma outra saída pra lá também Tranquilite, tudo lindo E marcaram Canhões à direita Canhões à esquerda Poucos vão pegar a referência Tá, fechou o portãozinho E apareceu mil bichos Como de costume É, tamo cada vez mais próxima do fim do jogo Logo, logo Finalizado, mais um jogo zerado Logo, logo não, né Tipo, faltam alguns capítulos a mais Mas eu Eu não duvidaria Que faltaria, tipo Menos de dez episódios pra acabar Menos Tipo, talvez sete Por aí Palpite, palpite Eita, que isso Para de vender choque Que isso Ué Será que eu tenho que quebrar isso aqui tudo Pra ele parar de soltar a raia em mim? Gente, por favor Me defendam Me relem Ué Tá, se for mais esse aqui Ah tá, era realmente isso Eu tava quebrando mais porque Mudava o Smithfield aqui, né Mas também tava apontando com a possibilidade De salvar a minha vida Ué, esse aqui não solta não Tá, não dá pra entrar aqui ainda Bora Gente, vocês podem atacar também, tá Pelo amor de Deus Ah, eu queria ter usado isso muito antes Aí, dessa vez foi Não sei o que me espera Não sei se vou ficar levando mais choque No futuro Aí Se eu tivesse que levantar os bichos tomando choque o tempo inteiro Ia ser muito chato Ah, mas ele nem tá Eu achei que ele ia bater muito mais Mas, pô Ele tá demorando pra levar dano Ah, ele me faz sentir como se minha defesa viesse muito boa E meu ataque não Porém, também tem inúmeros outros bichos que tão ali morrendo Absurdamente rápido Um pouco desses aqui Enquanto eu levo o choque Superhero, is there, is there Por favor Tá, não tem como entrar aqui agora Quebrando tudo Mas, pô Uma coisa que eu não entendi Foi que eu acabei sem querer usando as Fairy Dust Eu não sei pra que serve Não faço ideia pra que serve Aí, já não Dá mais pra me bater Mas, eu queria saber dessa entrada aqui também Mais tranquilo Também tem esse outro caminho Que eu não consigo acessar E também tem Esse outro caminho Ué Não tinha vocês aqui antes não, hein Seus safadinhos Talvez eu tenha que matar todos esses bichos Pra poder liberar a passagem Pra poder liberar a passagem nas portinhas Cadê? Ah tá Já liberou Entendi, entendi Quebra Eu nem sei na real se agora tem utilidade de quebrar essas paradas Mas Eu não quero levar choque no futuro Aí, mais uma área concluída Vamos embora Tá Eu tava achando que não daria pra passar por ali Porque o portão tava fechado Mas era só apertar a bola Que o portão abria Fechão abria Tá bom É, esses bichos são chatos E pelo visto É uma área bem grande E são bem rápidos Eles vão se cagar E de fugir Ah, e só dá pra dar dano neles Quando terminar de matar tudo Nossa senhora do céu Meteu o pé Fugiu de mim Safado Ordinário Eu não sei nada, a vida é até destruir sem nem ver. Mas esses bichinhos são muito chatos, esse negócio que invoca monstros e se teletransporta e você só consegue destruir. Quando todos os monstros que ele invocou tiverem sido destruídos. Ah, pelo menos um deles eu consegui destruir. Mas tem... ou não, os dois? Ou era essa lá, você tinha que destruir o chefão e o robôzão chefe para liberar todo o resto. Existe essa possibilidade também, né? Mas tá. Sareazinha já está no papo, vamos seguir para a próxima. Ah, eu estou levando choque. Tipo, eu estava achando que o choque era... Mas na verdade... Ele está vindo do... Tem esses... Cristais... Relampagônicos. Também, né? Os bichão também... Eles socam raio. Alguns deles. Desativou. Era só puxar a alavanca ali. Eu tinha puxado, mas eu não sabia se tinha puxado ou não. Muita... Muita vucca. Muito vucu-vucu. Rapaz, para de fugir. Pelo amor de deus. Que chato. encurra ali no canto igual no ring tá bom é, esses guerreirinhos aí também tem que ficar matando geral primeiro antes de dar dano nele bora fi porra, mas eles ficam sumindo pelo amor de deus tá, um deles capotou o outro também tá tá podendo bater, então é nóis tem por aqui não tem mais nada por aqui, ah não, tem a caixa e eu fiquei sem tô sem chave vou na cidade comprar chave e fazer outras coisas é, eu tenho que voltar tudo pra começar a ir pra um outro lado sei lá, provavelmente eu tenho que liberar um portão central que eu tenho que ir em vários cantos fazer esse negócio tá, isso aqui eu não posso passar como é que tá a situação aqui opa, tem algo pra prender resistência a crítico level 4 mais desses bichos nossa senhora que isso, 4? deus que vede brai com raiva tá, pelo menos um morreu é, eu acho que eles recebem é, eles recebem dano, então eu vou focar em matar eles ah, tem outro cadê? rápido pra porra morreu vamos lá ué ah tá tá, esse aí eu tenho que matar os outros pra conseguir bater cadê? cadê os outros? ué, pra mim já sentado pra caralho ele com aquele golpe mas, tranquilo morre agora sim ele tá mortal ai ai mais gente pra tá enfrentando já ativei lá o bagulhinho opa ah, vou focar em bater nele mesmo que eu acho que se ele morrer geral morre só não brecar ele mesmo e acabou isso aí tudo certo, tudo lindo nesse caso aqui eu não sei como é que vai ser mas também vou fazer o mesmo plano focar em é bom que tipo quando eu tô batendo nele como tem um knockback ele meio que cancela a ação dele de ataque então tipo durante o combo ao menos é muito bom fazer com que ele não golpeie ninguém tá mas ele tá mas ele ué, não sei ele já morreu um tempo depois que ele morreu mas eu não sei se foi tipo coincidência o pessoal tava procurando morrer é que demorou teve um delayzinho né tá, vamos voltar lá para as outras áreas desse lugar então tinha falado no episódio passado que ah deve faltar uns 7 episódios para finalizar rapaz vendo o tamanho desse lugar aqui eu acredito que não na moral na moralzona é eu vou logo subir nessa parte aqui porque parece que não dá em nenhum lugar só deve ter uns ih é um metal greymon lagartomon e e e e e agora morre tá bom não é não é eu pensei em galantimon 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 que é parecido com esse bicho é uma mistura de galantimon com war wargreymon wargreymon não metal? não, é wargreymon e lagarto reptiliano safado e 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 a e e e e e e e e o o e a Tem uns bichos vivos ainda, ou não Mas tem... Miffel aqui Hummm, bastante coisa Tá, e pra essa área aqui tem o que? Mais lagartixa Tá... Mano, esse lugar é muito grande Direto tem essas cutscenes Que vai levar pro inimigo pra mostrar Esse inimigo que você tem que matar Meu irmão, eu vou descobrir, não precisa ficar mostrando não Eu vou lá e... Tem que descer a madeira Em fulano de tal Vou descer a madeira em fulano de tal E pronto, acabou, sem mistério Coitai, eu já tava sabendo que ia abrir esse portão Não precisa mostrar Não, apercei mais gente só porque eu abri desgraça de um baú Tá de sacanagem Ué, eu tô com o inventário cheio? Tô com o inventário cheio Então vou lá testar Ver como é que ela vai sair Também botei alguns pontinhos Gastei o Miffel, né? Vamo ver como é que eu vou tá batendo nesses bichos Se tipo... Se ela vai ser muito boa Porque as vezes pela lentidão do golpe dela Mesmo ela sendo muito forte Caraca Ela compensa sim É Compensa E tipo... E ela tá mais 4 Eu posso assim... Melhorar ela bastante ainda E eu nem botei secret art nela Como é que é isso galera? Ai Ai Quebrou numa porrada só essas paradas Tem não Ai isso Tá poupando Uma Um tempo na minha vida Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa arma realmente É maravilhosa Opa tem... Eu quero muito ir ali Tá Entendi Como é que faz pra chegar lá Mas não consigo entrar ali Então... O que que tem por aqui Que eu posso... Talvez liberar aquela passagem Aparentemente não tem nada Cara Eu tô cada vez mais perdido nesse lugar Tá Vamos ver o... Rapá Matou Consegui matar o bicho Enquanto ele tava se regenerando Muito bom Muito bom mesmo Tá Tem mais um negocinho aqui Uma caixinha Ah Pelo amor de Deus Gente Ai minha paciência Chega perto Não dá pra acertar ele Ele é muito escorregadio Ah, consegui Tá, mas já não precisava mais fazer isso, tudo bem Será que tem algum caminhozinho aqui pelo canto? Ou é nada? É nada Nossa, esse episódio vai ficar grande Que eu não quero parar no meio de novo Nessa área aqui, que essa área é grande pra caralho Quero pelo menos terminar, chegar numa saída, sabe? E... E é bom prosseguir Morreu? Não morreu Nossa Senhora do Céu É, isso que eu... Que é foda, né? Porque... O fato dessa área ser muito lenta Contra esses bichos que são muito rápidos Nossa Olha só o pulmo fugindo Largou ainda um cocô de choque Mano, muito insuportável Mano, muito insuportável, muito insuportável Ele tá, tipo, no top 5 de monstros mais merda de ficar enfrentando de todos os jogos que eu já joguei na minha vida Eu, porra... Eu tô forte suficiente pra conseguir matar ele Tipo, rápido Só que... Como ele fica se esgueirando Ou eu piso num cocô de raio dele e fico com stun Isso atrapalha de uma maneira que... Nossa Senhora do Céu Tá, aqui vai me levar pra uma área que eu vou matar os bichos É... Esses aí eu não tô tão fácil de matar também não Tá bom Pô, eu também... Eu preferiria... Eu preferia o especial do anterior Esse especial é bom pra boss, né Mas... Pô... A maioria dos momentos eu vou estar enfrentando 50 mil bichos ao mesmo tempo Então uma parada que dê mais dano em área Sempre ajuda mais, né Isso fez o que, meu? Nossa Nossa, que longe O negócio explodiu... Uma mina terrestre a 50 mil quilômetros de distância Caguei? Muito Tá, vamos ver o que mais tem pra essa área E vou, cara, nem saber Vou sair pisando mesmo Se pá, ela tava desativada E eu que ativei em tudo Mas realmente eu tô achando que aqui... Opa Deve ser a... A saída Ah, que essa... Essas paradinhas... Eles não são, tipo... Minas... São as minas meio doidas Tipo, elas não explode aí Não tipo... Ah, a tesoura vai explodir, vai acabar Não, ela meio que fica eternamente Rapaz, rapidinho Me livra desse cara Aí fica o tampo E aí foi E é isso aí A saída tá liberada No próximo episódio Vou tá indo em direção A esse canto Então até o próximo episódio É nóis